China e Taiwan, a origem do conflito Taiwan e a China, até 1948, era um único país. Mas, em 1949, se estabelece na ilha de Taiwan um governo próprio, logo depois que os comunistas vencem a guerra civil contra os nacionalistas na China Ocidental, fazendo com que os membros do movimento nacionalista se refugiassem na ilha de Taiwan. A crise atual entre a China e Taiwan preocupa o mundo todo, pois poderia desencadear uma guerra entre as maiores potências do planeta, a China e os Estados Unidos. Vamos entender um pouco mais sobre a origem desse conflito? Mas antes de seguirmos esta viagem, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho e se torne um amigo do canal Terracius365, o seu canal de web documentários. China e Taiwan atualmente têm seus territórios administrados pelos dois governos, a República Popular da China e a República da China, que formalmente usam o nome China. China e Taiwan são separados pelo Estreito de Formosa, a oeste do Oceano Pacífico. O Estreito de Taiwan, ou o Estreito da Formosa, é um estreito pertencente ao Mar da China Meridional, localizado entre a ilha de Formosa e a China continental. Possui cerca de 180 km de largura média, sendo a largura mínima de 131 km. Este estreito foi palco de várias batalhas da guerra que se seguiu a secessão entre a República Popular da China e Taiwan em 1949. A guerra civil chinesa entre as forças do Partido Nacionalista Chinês de Chiang Kai-shek e o Partido Comunista Chinês de Mao Tse-Tung entrou em seu estádio final em 1945, após a rendição do Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Ambos os lados procuravam controlar e unificar a China. Enquanto Chiang, do Partido Nacionalista Chinês, dependia da assistência dos Estados Unidos, Mao, do Partido Comunista Chinês, contava com o apoio da União Soviética e também com a população rural da China. O sangrento conflito entre os nacionalistas e os comunistas começou quando ambas as partes tentaram subjugar os senhores da guerra, chineses do norte da China, que continuaram com a ocupação até 1945. A necessidade de eliminar os senhores da guerra era vista como necessária tanto para Mao Tse-Tung como para Chiang Kai-shek. Mas por diferentes razões. Para Mao, sua eliminação acabaria com o sistema feudal da China, encorajando e preparando o país para o socialismo e o comunismo. Para Chiang, os senhores da guerra eram uma grande ameaça para o governo central. Esta dissimilaridade básica na motivação continuou ao longo dos anos de luta contra a ocupação japonesa na China, apesar de um inimigo comum. As forças comunistas de Mao mobilizaram o campesinato na China rural contra os japoneses e no momento da rendição japonesa, em 1945, o Partido Comunista Chinês havia construído um exército de quase um milhão de soldados. A pressão que as forças de Mao colocaram sobre os japoneses beneficiou a União Soviética. E assim, as forças do Partido Comunista foram supridas pelos soviéticos. Embora as forças do Partido Nacionalista fossem bem equipadas pelos Estados Unidos, elas não tinham uma liderança eficaz, uma unidade política ou experiência. Em janeiro de 1949, Chiang Kai-shek deixou o cargo de líder do Partido Nacionalista e foi substituído pelo seu vice-presidente, Li Zhongri. Li e Mao entraram em negociações para a paz, mas os radicais do Partido Nacionalista rejeitaram as exigências de Mao. A capacidade militar comunista foi um fator decisivo na solução do impasse e quando Li buscou um atraso adicional em meados de abril de 1949, o exército vermelho chinês cruzou o rio Yangtze. Chiang fugiu para a ilha de Formosa, a ilha de Taiwan, onde cerca de 300 mil soldados já haviam sido levados de helicóptero. Após perderem a guerra civil para os comunistas chineses e fugirem para Taiwan, em 1949, os líderes nacionalistas da República da China consideraram o governo comunista chinês como ilegítimo, alegando o território continental como legitimamente seu. Pequim, por sua vez, considera Taiwan como uma província rebelde e tentou várias vezes convencer a ilha a negociar o retorno ao diálogo. E desde então, o caso virou uma disputa entre as partes que perdura até os dias de hoje. A China não considera Taiwan um território separado do seu continente e que não o esconde o desejo de submeter a ilha ao governo de Pequim. Mas, a posição geográfica de Taiwan e a sua força econômica não são a sua única e maior potência. A importância da ilha de Taiwan diante do mundo também se dá por causa de suas produções tecnológicas, criando assim o que se conhece hoje em dia como o escudo de silício. E para os Estados Unidos, perder esta fonte por si só já justificaria um conflito com a China, pois o mercado de semicondutores no mundo é dominado pelas empresas taiwanesas. Os processadores mais avançados do planeta são produzidos por uma empresa, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, que controla quase 90% da população mundial. E se essa produção de semicondutores for interrompida, o mundo inteiro, que atualmente dependem dos microchips para o funcionamento de vários mecanismos, entraria em colapso. Mas, graças ao escudo de silício de Taiwan, a China e o mundo agem cautelosamente na administração desse conflito. Além de dominar os dois maiores portos do mundo, Kaohsiung e Taipei, Taiwan também domina o comércio internacional com boa parte da capacidade global de transportes nas mãos de empresas locais como a Evergreen, Yangmin Marine e Wanwai. Atualmente, o maior parceiro comercial de Taiwan com mais de 26% do comércio atual é a China, que está ameaçando invadir a ilha caso as ações em busca de uma certa independência avancem e as relações com os Estados Unidos, que tem 13% do comércio mundial com o Taiwan se agravem cada vez mais. Se você gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dê um like, ative o sininho para não perder nenhum lançamento e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito e nos incentiva a trazer novos conteúdos para o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.